Oi pessoal, eu sou a Wanda Ehring e hoje no Tá Na Mesa nós teremos um risoto de arroz de pupunha com salmão defumado. Vem comigo! Bom, para o nosso preparo nós temos aqui um arroz já, ele já vem assim no formato de arroz, é o pupunha, cortado assim pequenininho, com esse formato de arroz, que facilita muito a nossa vida. A cremosidade do nosso arroz eu dou com o creme de leite e a nossa gema, então assim, além disso, a gente tem um plus de proteína, que deixa esse arroz cremoso, mais gostoso, com uma consistência muito melhor até, eu diria, do que quando a gente usa o arroz normal. Eu espero que você goste! Tchau! 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 Visencial tá pronto! Eu espero que vocês gostem e eu sou suspeita porque eu amo esse risoto! Transcrição e Legendas Pedro Negri